Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Como já era de costume aqui, hoje se trata de um reforço sobre a videoaula passada. Então, para que você consiga compreender melhor, reveja a aula passada sobre o que se trata, a gente trabalhou a aula passada, sobre a esfera pública e as crenças religiosas. O que é a esfera pública? A questão do Estado, dos espaços governamentais, as crenças religiosas presentes dentro do Estado, quando o Estado interfere na religião ou quando a religião interfere no Estado. Então, diante disso, é esse o nosso conteúdo, mas aqui uma complementação do conteúdo da aula passada. Então, vocês prestem bem atenção para que vocês consigam ao máximo absorver informações que possam contribuir de forma significativa, direta ou indireta, para a resolução da atividade de vocês. Então, desde já, destaco, pessoal, não esqueçam aí de fazer a atividade que faz parte desse processo. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês daqui da videoaula de ensino religioso. É aqui abaixo, segue meu e-mail. Peço que deixe o seu nome aqui abaixo na aula de hoje, deixe a escola onde você estuda, o povoado onde você reside, e a partir daí eu vou acompanhar tudo certinho, para que eu consiga entender e identificar quem são os alunos que estão, de fato, ali compreendendo e, ao mesmo tempo, acompanhando aqui as videoaulas, tá? Então, nosso conteúdo, reforço dessa aula, a esfera pública e as crenças religiosas. Esse aí é o nosso conteúdo, tá bom? Então, qual é o nosso principal combinado da semana? A resolução da atividade. Responda a atividade, tira a foto e envia para o seu professor, a sua professora de ensino religioso. Não esqueçam, por favor, de enviar, porque às vezes você acaba fazendo a atividade, deixando no caderno e esquece de enviar a atividade para o seu professor, a sua professora. Então, você logo que acabar de responder, envia para o seu professor, tá? Pronto. A primeira informação que eu trago aqui, na aula passada, na verdade, na aula passada, eu apresentei primeiro ali um contexto histórico sobre as diversas religiões que sempre se fizeram presentes na história do Brasil e que contribuíram de forma direta e indiretamente para a formação da identidade brasileira. Não foi isso, pessoal? Aí eu trouxe para vocês os povos indígenas, os povos africanos, as religiões protestantes, a religião evangélica e tantas outras ali que foram sendo aí inseridas dentro do contexto do Brasil ao longo de sua história. Então, eu apresentei a parte dali. Na aula de hoje, eu já faço aí parte do contexto atual. Não volto necessariamente lá no passado, eu vou mais para o contexto atual. Então, eu trouxe esse gráfico aqui para que vocês entendam aí a proporção da diversidade religiosa que existe dentro do próprio território brasileiro. Então, diante disso, proporções das religiões, né? A maior religião que possui adeptos e fiéis frequentantes é a religião católica, tá? A religião católica apostólica romana. Desde já, que aqui a gente não está se tratando de qual é a melhor. Não, pelo contrário. Quando se trata de religião e outros pontos, não se trata de quem é melhor. Não, pelo contrário. Se trata aqui de entender o quantitativo de adeptos e aderentes a cada religião. Então, a igreja católica possui aí o maior número de fiéis, tá? Com 64,62%. Seguido da religião evangélica, 22,16%. Religião espírita, 2,01%. Religião urbana e condomblé, tá? Que é 0,3%. E outras, ou não tem, né? Que é 10,75%. Então, aqui nós temos um gráfico, né? Feito por um processo de pesquisa, onde representa aqui o grande quantitativo de religiões e, ao mesmo tempo, de pessoas que não ali se enquadram a determinada religião, mas, assim, em várias. Então, diante disso, aqui são as proporções da religião do Brasil. Qual é o objetivo aqui com esse gráfico? O que vocês percebam é que não existe aqui a valorização de uma única religião, mas, sim, de várias religiões. E que essa proporção, e que essa valorização de várias religiões contribui para o que a gente chama muito de diversidade religiosa. Diversidade religiosa, justamente isso. Diversas proporções das religiões, tá? Pronto. Agora, aqui eu trago mais uma informação através de texto. Revendo a relação das crenças religiosas nas esferas governamentais. Como vimos na apostila passada, e automaticamente na aula passada, o Estado brasileiro, assim como todas as demais sociedades que se têm registros históricos, é notável de uma forma ou de outra a religião sempre presente na formação dessas sociedades. Não é isso, pessoal? Na formação da sociedade brasileira, desde o seu surgimento até os dias atuais, as religiões, independentemente da qual seja, sempre esteve presente aí nas etapas do desenvolvimento. A formação desses Estados acabou por influenciar e até determinar diversas normas e leis com base em fundamentos religiosos. Com a quebra da hegemonia católica, no caso do Brasil, como foi demonstrado na aula passada, lembra? Em 1891, houve a laicização do Estado, a separação do Estado e da Igreja, ou seja, a separação da Igreja Católica e do Estado brasileiro. Pronto. Como foi demonstrado na aula passada, as religiões de menor respaldo, ou seja, minoritárias, começaram a reclamar por igualdade e tolerância com os não católicos. Foi por meio dessa luta, por condições iguais e um posicionamento neutro do Estado que se estabeleceu o princípio da liberdade religiosa, que se baseia na compreensão e respeito da fé alheia, O que isso quer dizer, professor? Significa o seguinte, pessoal, basicamente ali a ruptura entre o Estado e a religião. Então, toda vez que falar sobre esferas públicas ou se não esferas governamentais e crenças religiosas, está se tratando ali sobre a ruptura, a quebra entre o Estado e a religião, que anteriormente a 1891, o Estado brasileiro tinha como religião oficial a religião católica. Então, o Estado era católico. Porém, através das diversas manifestações, as diversas insatisfações feitas pelas outras religiões e também por outras pressões também, por outros movimentos, foi que houve ali a necessidade de ruptura. Então, o Estado, a partir de 1891, não passou a ter apenas uma única religião oficial, mas que ali a sua posição ficou neutra e como de fato permanece até nos dias atuais. Enquanto teoria, o Estado é neutro. Porém, se a gente for analisar determinados aspectos da realidade, a gente consegue perceber que ainda existe aí essa interferência do Estado na religião ou se não da religião no Estado. E isso de acordo com a nossa Constituição brasileira, de 1988, a Constituição que rege todo o Brasil, não pode acontecer de forma nenhuma. O Estado, ou seja, o governo, não pode interferir nas questões religiosas e a religião não pode interferir nas questões do Estado. Porém, o que a gente deve deixar claro aqui, pessoal? Quando se trata, são duas instituições, o Estado e a Igreja. Não significa que o Estado... Ah, o Estado não pode interferir nas questões da religião e se uma religião agir de má fé, se uma religião praticar intolerância religiosa, significa que o Estado não pode agir? Pode agir. Quando eu falo assim, não pode agir, é no sentido de que o Estado não pode enaltecer uma única religião e menosprezar as outras. Tem que ter essa equidade e esse equilíbrio de se permanecer neutro. Então, na Constituição brasileira, especificamente a lei de 1988, no artigo 19, é vedada a união aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios. O que é que estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencionalizadas em baralhar sales, em baralhar sales, o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público? O que é que esse primeiro aqui é artigo que ele vem dizer? Que fica basicamente proibido aos Estados, Distrito Federal e os municípios criar algum tipo de aliança, de dependência entre as questões, entre os cultos religiosos, entre as igrejas e esses órgãos, essas esferas públicas. Recusar a fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, era basicamente isso daqui, pessoal, esse aspecto 3 do artigo 19, que tinha anteriormente, a mil novecentos e oitenta... mil novecentos... mil oitocentos e noventa e um. Mil oitocentos e noventa e um. Existia o quê? Aqui uma distinção. O Estado brasileiro, ele era... tinha como oficialização a Igreja Católica, em compensação, preferia na Grã-Mareira das vezes criar relações de negócio com a Igreja Católica. Porém, depois de mil oitocentos e noventa e um, houve ali a laicização do Estado, a quebra, além do fim da monarquia, e criou aí esse processo que a gente chama de Estado laico. Aí, agora, a gente vai para a grande polêmica dos dias atuais. E, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber e refletir de que, de fato, o Estado não é tão laico assim como deveria ser. Então, veja só. A existência de uma cruz em uma repartição pública não significa apenas a presença de religiões, mas, na verdade, uma única e exclusivamente religião cristã, ou seja, a simbologia referente à Igreja Católica Apostólica Romana. Em determinados espaços públicos, como escolas, hospitais, tribunais e tantos outros, existe aí a exposição de símbolos religiosos ligados ao catolicismo. Então, vocês imaginem aí, vocês chegam em um determinado espaço e ali tem um símbolo representado em uma determinada religião. Então, você entende, enquanto concepção, que aquela instituição oficializou a religião do catolicismo como a identidade daquele espaço, ok? E, quer queira que não, de forma direta ou indireta, acaba aí, de alguma maneira, subjugando outras religiões. Então, ao invés de colocar apenas um único símbolo de uma determinada religião, por que não colocar de todas? Se nós estamos trabalhando aqui sobre diversidade religiosa, por que não expôs ali? Ou coloca de todos os símbolos das religiões que possuem o próprio território brasileiro, ou, se não, não coloca de basicamente nenhum. Porque o correto mesmo, de fato, é não colocar nenhum objeto de simbologia religiosa, tá? Então, a presença de um crucifixo em um prédio público não gera ódio para os não-cidadãos. Não significa que gera ódio, pessoal, mas sim uma reação ao favoritismo da mesma. A questão de ser abordada é que não existe nenhum respaldo constitucional, ou seja, o uso de determinados símbolos não existe aí nenhum apoio constitucional na Constituição para a existência deles ali. Além do mais, não está representado em todas as religiões, mas sim apenas uma única religião. Então, esse símbolo aqui, ele faz muito essa reflexão. o que é as esferas públicas e como é que a esfera pública vê as crenças religiosas, tá? É essa ideia aí que eu trouxe na aula passada e aí estou complementando essa informação através dessa aula complementar. apesar de o Brasil historicamente ter uma relação bastante pessoal com o catolicismo, como estabelecimento da Constituição de 1891 até a Constituição atual, o Estado se desmembrou, ou seja, se separou da religião a fim de se tornar mais igualitário. Concorda? Ou seja, tentar ali abraçar o máximo a tentar abraçar todas e independentemente da religião que se enquadra no território brasileiro. Apesar desse distanciamento da religião, o Estado brasileiro ainda não se desmedia totalmente da crença, sobrando ainda muitos requites do catolicismo que acabam por ferir o caráter neutro do Estado. Então, aí são questões que estão ligadas à nossa contemporaneidade, são aqui pontos da atualidade que devem ser destacados, tá? O objetivo aqui dessa aula não é desmerecer o catolicismo, pelo contrário, não se trata disso, mas criar aí um espaço de equilíbrio e um espaço de igualdade, onde uma determinada religião tem essa influência, então que todas tenham que ter, ou se não, o Estado ali, enquanto instituição máxima, deve se permanecer neutro, ok? E o momento da atividade, pessoal? É basicamente o seguinte, o que significa a expressão Estado laico? Você concorda que o Estado é laico? Justifique, diante do estudo, quais as consequências da valorização de uma única crença religiosa em um território composto por várias religiões, descreva e dê exemplos, tá, pessoal? Então, do mais, eu encerro a aula de hoje com essa seguinte reflexão, que nossa vida seja repleta daquilo que nos fazem bem. É sempre um prazer enorme estar compartilhando com vocês aqui um pouco do meu conhecimento, um conhecimento voltado para a questão científica, mas também um conhecimento da atualidade, ok? Da atualidade, né? O que é que se passa aí no contexto atual do Brasil na questão jurídica. Então, dentro disso, é muito pertinente esse conteúdo e que a gente consiga refletir aí os diversos aspectos e as relações entre a esfera pública e as crenças religiosas, ok? Fiquem em paz, fiquem bem, espero vocês na próxima aula, já estou com saudade, e não esqueçam de fazer atividade e valeu pessoal!